E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo sobre a muda de pena do cardeal. Quando que ocorre a muda de pena? Pedido aí dos inscritos. Eu vou estar falando sobre a muda e alguns manejos durante a muda do cardeal. Ele faz a muda de março a agosto. Na muda de pena pode ser administrado a vitrine muda para ele. Evitar que na muda de pena ele veja outros cardeais. Isso pode acabar estressando ele e acabar encroando a muda de pena. Tomar cuidado com corrente de ar, deixar o pássaro num lugar fresco e arejado. Banhos de sol das 7 às 10 da manhã, não vai deixar mais que isso, pode acabar torrando seu pássaro aí. Banhos com duas gotas de vinagre durante o banho de sol. Vinagre de maçã, para estar aí evitando que seu pássaro pegue ácaro, prevenindo do ácaro. Lembrando que após o banho, tirar a vasilha, que ele pode estar bebendo essa água com vinagre. Então, não é bom deixar a água no fundo da gaiola para o pássaro sobreviver ali com a vasilha e vinagre. Tem muita gente que deixa. Muita gente não. Eu conheço alguns criadores que na hora de tratar, pega, coloca a água, não com vinagre, mas deixa a água à disposição direto, a vasilha aí embaixo. O que acontece? O passarinho caga lá na água e depois o passarinho toma. Não pode deixar a vasilha dentro da gaiola, só no bebedouro. Vai colocar a vasilha lá quando for tomar banho. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter esclarecido a dúvida de vocês aí. Obrigado por assistirem o meu vídeo, acompanharam o meu canal. E se gostou, clique em gostei, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com os amigos aí. Se quiser comentar aqui o que achou do vídeo, fique à vontade. Falou, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho